Bom dia a todos em Santa Catarina, hoje, sexta-feira, é o dia da convenção do nosso partido, o PRL, é dia de festa, confraternização, de esperança, mas também de muita responsabilidade. Os convencionais hoje estão disputando um lugar para bem representar o seu Estado e o Brasil. E nós sabemos, aí em Santa Catarina, estamos fechados com o nosso pré-candidato ao governo do Estado, Jorginho Melo, e também para o Senado Federal, o nosso ex-secretário da Pesca, Jorge Seix. Vocês sabem do carinho que eu tenho para com vocês, desde lá atrás, na pré-campanha, 2017, para cá, as nossas pautas muito semelhantes. Vocês sabem também, com muita propriedade, o quanto nós defendemos a família. E vocês sabem o amor que nós temos todos pelo nosso Brasil. Queremos, cada vez mais, elevar a nossa bandeira verde e amarela perante o mundo. O Brasil é uma grande potência. Cada vez mais, nós trabalhamos em prol do nosso povo. Sou o presidente da República do Brasil. Queremos a paz no mundo, mas o nosso país em primeiro lugar. Então, nesse momento de confraternização, de esperança, de responsabilidade, desejo boa sorte ao Jorginho Melo, ao Jorge Seix e a todos os convencionais do PED. Um abraço nos homens, um beijo nas mulheres. E não se esqueçam, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.